Atenção, uma nova frente fria e uma massa de ar frio irão mudar o clima no sul e em parte do sudeste do Brasil no início desta semana. Será que vai fazer frio na sua cidade? Será que vai chover? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo, vamos analisar a atuação de mais uma frente fria que vai influenciar o tempo em diversas áreas do Brasil nesta semana. E já comenta aí como está o tempo aí na sua cidade agora. Está calor? Está fazendo frio? Está chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. Mas antes de começar a analisar a previsão do tempo, eu tenho um recadinho bem rápido para você que já tentou de tudo para emagrecer e nada funcionou. Sente seu metabolismo lento? Está sabotando seus esforços? Tem um evento importante chegando e quer se sentir incrível com as suas roupas? Sabemos que o caminho para perder peso é único para cada pessoa. Por isso, eu deixei um link aqui na descrição deste vídeo com a solução para o seu problema. Se você quer perder peso, essa indicação vai mudar a sua vida. Como eu disse que era um recado de apenas 30 segundos, é isso aí. Clique no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado aqui embaixo. Lá você vai encontrar um vídeo explicando o que você precisa fazer para perder peso. Vamos lá, então? Neste vídeo, vamos analisar o tempo nesta semana no Brasil. Teremos uma frente fria e massa de ar frio que voltam a mudar o tempo no sul e em parte do sudeste. Uma nova frente fria e massa de apolar avançam já no início desta semana e provocam uma nova mudança no tempo em partes das duas regiões que eu já citei, o sul e o sudeste. Um padrão seco e com temperaturas amenas se estabeleceu no centro-sul do Brasil com a atuação de uma massa de ar frio que proporcionou um feriado prolongado de Corpus Christi muito proveitoso em boa parte do Brasil. Uma mudança está prevista para o início desta semana que vai afetar boa parte da região sul e a porção leste do sudeste através do avanço de uma frente fria e, posteriormente, uma nova massa de ar frio. Então, a partir de agora, vamos ver detalhes da previsão do tempo para as regiões sul e sudeste. Então, começando por hoje, segunda-feira, a frente fria avança pela região sul. Já entre o fim da noite e o início da madrugada, a frente fria já atua entre o Uruguai, o sul e a campanha do Rio Grande do Sul provocando chuva fraca, mas contribuindo para o aumento dos ventos de norte na região central e na região de Porto Alegre mas sem potencial para transtornos. No decorrer da madrugada, a frente fria continua avançando e muda o tempo em toda a metade sul do Rio Grande do Sul provocando chuvas de fraca e moderada intensidade e trovoadas pontuais. Já na primeira hora da madrugada, pode começar a chover na região de Porto Alegre. No período da manhã, o sistema frontal passa a atuar na metade norte gaúcha, mas ainda atuando na região central e de Porto Alegre com chuva que pode ocorrer com moderada a forte intensidade, não há risco para transtornos. À tarde, a frente fria provoca chuvas de fraca e moderada intensidade entre o norte do Rio Grande do Sul, o sul e o oeste de Santa Catarina aumentando a nebulosidade no norte catarinense e no sul do Paraná por volta do meio da tarde, quando se pode registrar os primeiros pingos de chuva. No fim da tarde e início da noite, a frente fria já começa a se afastar mais para o oceano e assim enfraquecendo as instabilidades. Chuvas mais pontuais e de fraca intensidade ocorrem em boa parte de Santa Catarina com potencial de chuva moderada somente no norte do estado. No Rio Grande do Sul, o tempo firme predomina devido à atuação da massa de ar frio, mas com chuva fraca e chuvisco podem ocorrer no litoral norte. Já no Paraná, a frente fria não consegue influenciar muito o tempo, mantendo o céu limpo em praticamente todo o estado com potencial de chuva fraca e chuvisco entre a região de Curitiba e o litoral. No período da noite, o tempo nublado e com potencial de chuva fraca e chuvisco continua no leste e norte de Santa Catarina e no leste do Paraná. No entanto, a frente fria consegue avançar de forma costeira e muda o tempo no sul de São Paulo até a região da capital paulista. Já na terça-feira, a mudança do tempo chega à região sudeste. Na madrugada da terça-feira, dia 4 de junho, a frente fria continua o seu avanço de forma costeira e a massa de ar frio se desloca mais para o oceano, o que favorece a atuação dos ventos oceânicos em direção às regiões costeiras de Santa Catarina até São Paulo. Assim, o tempo fica nublado e sem previsão de chuvas no leste e norte de Santa Catarina e no leste do Paraná. Já no leste de São Paulo, do sul da região da capital paulista, o tempo fica nublado e com chuva fraca. No período da manhã, o mesmo padrão se mantém com o tempo nublado e sem chuva no centro-leste de Santa Catarina. No leste do Paraná e agora no extremo sul de São Paulo também. Em todo o leste paulista, principalmente no litoral até a região da capital, o tempo fica nublado e com chuva fraca, podendo ser mais intensas na porção litorânea. No fim da manhã e no início da tarde, as chuvas diminuem no leste paulista e passam a ocorrer no litoral norte paulista e no sul do Rio de Janeiro, onde a nebulosidade aumenta em todo o estado. No restante do período, o tempo nublado se mantém com chuva fraca e chuvisco em todo o leste de São Paulo e agora também no Rio de Janeiro. Na região sul, o tempo fica nublado e sem chuva desde a região de Porto Alegre até o leste do Paraná. Essa condição se mantém para o período da noite. Bem, e na quarta-feira, a frente fria e massa de ar frio vão embora. Isso mesmo. Na quarta-feira, dia 5 de junho, a frente fria e a massa de ar frio se afastam para o oceano e diminuem muito a sua influência sobre as regiões sul e sudeste. Devido a essa condição, uma pequena região de cavado se forma no Rio Grande do Sul. No período da manhã, o tempo continua nublado no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro com potencial para chuvisco. Já no Rio Grande do Sul, chuvas muito pontuais podem ocorrer entre a campanha e a região de Porto Alegre. No período da tarde, a nebulosidade diminui no sudeste juntamente com o potencial de chuvas. No Rio Grande do Sul, as instabilidades migram para o leste e provocam chuvas de até moderada intensidade na região de Porto Alegre, litoral até o sudeste do estado. Para as demais áreas da região sul e do sudeste, o tempo firme e ensolarado predomina. Quanto à quinta-feira e à sexta-feira, a semana termina com o tempo firme e ensolarado. Com o afastamento completo da frente fria e da massa de ar frio, o tempo firme volta a predominar em todo o centro-sul do Brasil, com o sol aparecendo entre poucas nuvens e temperaturas em elevação, proporcionando um dia bastante agradável. Agora vamos analisar o segundo assunto do vídeo de hoje. Vamos analisar como ficará o tempo no sul do Brasil. A região sul deve continuar com o padrão irregular de chuvas nas próximas semanas. Chuvas irregulares são esperadas neste mês de junho, que tende a ser mais seco que o normal. A região sul deve se preparar para um forte período de seca daqui em diante. Os últimos dias foram marcados pela redução expressiva das chuvas no sul do Brasil, o que gerou certo alívio, especialmente no Rio Grande do Sul, visto que o nível dos rios e lagos diminuiu e pela primeira vez em um mês ficou abaixo da cota de inundação, como no caso do lago Guaíba, do rio Guaíba em Porto Alegre. Apesar do afastamento do ciclone e esse tropical, a semana começou com registro de chuva no Rio Grande do Sul devido à presença de um canal de umidade associado a uma frente fria afastada no oceano, que tende a se afastar ainda mais ao longo desta segunda-feira, dia 3 de junho. Entretanto, a circulação de ventos úmidos que sopram do mar contra a costa associados à massa de ar frio será suficiente para manter chuvas irregulares até meados da semana. Somente o sul gaúcho pode registrar volumes entre 15 e 50 milímetros, enquanto as demais áreas ficarão apenas com volumes baixos e chuva fraca. A partir de agora, temos previsão para um período seco. A chuva irregular e sem acumulados significativos na maior parte da região sul vai somente até as primeiras horas da quinta-feira, dia 6 de junho, e depois disso é dada a largada para um período mais seco na região. Um período que pode durar por vários dias, semanas e até meses. Com projeção de seca para a região sul do Brasil, nas próximas semanas, a recuperação do Rio Grande do Sul deve acelerar, visto que o Lago Guaíba está abaixo da cota de inundação pela primeira vez em um mês. Antes de falarmos do período de secas que pode se estender pela região sul até meados de julho, vamos entender primeiro quais mudanças ocorrerão nesses próximos dias após o afastamento da massa dia frio, algo que vai proporcionar também uma gradual elevação das temperaturas e redução do risco de geada. Ainda que o centro da alta pressão atmosférica se afaste para o Oceano Atlântico, áreas de baixa pressão atmosférica não vão avançar pelo sul do Brasil, atuarão de maneira mais austral na altura da Argentina, algo que vai durar pelo menos até o sábado, dia 8 de junho. A tentativa de mudança virá a partir de uma área de baixa pressão atmosférica no interior do continente, na altura do Paraguai, que tende a se desacoplar e dar origem a um ciclone extratropical na manhã de domingo, dia 9 de junho, no extremo sul gaúcho, isso de acordo com o site Tempo.com. Porém, ainda não será esse sistema que vai mudar o tempo e gerar chuvas de novo no sul. O sistema passará rapidamente, gerando no máximo vendaval e ressaca no litoral. Haverá uma continuidade do tempo firme em Porto Alegre, por exemplo, mesmo com essa passagem do novo ciclone. A mudança esperada é com relação à temperatura. Fará calor no domingo e, depois que o ciclone avançar, cai novamente entre segunda, dia 10 de junho, e a terça-feira, dia 11 de junho. Agora vamos analisar o comportamento das chuvas em junho. Acompanhamos até aqui que o tempo seco no sul do Brasil vai perdurar pelo menos até a terça-feira, dia 11 de junho. Depois que esse ciclone passar, a tendência é que uma frente fria, mais uma frente fria, enfim, alcance a altura do Uruguai e do Rio Grande do Sul até o final da quarta-feira, dia 12 de junho. As pancadas de chuva tendem a se espalhar pela região sul pelos próximos dois dias, mas, de modo geral, sem volumes muito elevados. A questão é que, logo em seguida, existe uma projeção de uma segunda frente fria que tende a avançar mais no período entre os dias 17 e 24 de junho, uma chuva que, inclusive, pode alcançar até mesmo áreas de Mato Grosso do Sul, mostrando ser um sistema mais organizado e abrangente. Esse será o período mais úmido na região sul com tendência de anomalias positivas. Mesmo com o período úmido projetado para a semana entre os dias 17 e 24 de junho, na média espera ser um junho mais seco que o normal em toda a região sul. Isso será um reflexo da maior parte do mês com dias secos ou com chuvas irregulares. Na última semana de junho, a tendência é de seca novamente sobre a região sul. As instabilidades tendem a se afastar e até migrar rumo ao nordeste do Brasil, algo que vamos entender na sequência deste vídeo. E até quando vai a seca no sul? Uma outra variável importante que deve ser analisada é a fase da Madden-Julian, que vai alavancar as chances de chuva sobre o nordeste. Isso mesmo, haverá uma virada de chave com relação ao padrão de chuvas no nordeste que passa a ser favorável já no final de junho e tende a perdurar por algumas semanas. Com a umidade mais concentrada sobre essas áreas, reforça a ideia de seca sobre o sul. Após um junho mais seco do que a climatologia manda, julho tende a ser marcado também por pouca chuva na região sul. As previsões que temos mostram a anomalia de precipitação durante a primeira quinzena de julho, onde a expectativa é de chuvas abaixo da média. Nota-se que a seca pode ser mais forte sobre o interior do Paraná, o que reforça as preocupações quanto à agricultura no estado. Aliás, esse cenário pode ser um novo normal, visto que, enfim, começou a transição oficial do El Ninho para a fase neutra e a posterior chegada da Laninha. Bem, agora vamos analisar a previsão do tempo para essa semana por região. Veja se vai chover na sua cidade. O IMED concluiu, nesta segunda-feira, dia 3 de junho, a previsão do tempo para as próximas duas semanas. Na primeira, entre os dias 3 a 10 de junho, a semana poderá apresentar acumulados de chuva que poderão ultrapassar 60 milímetros, principalmente em áreas da região norte. Isso se deve à combinação do calor e à alta umidade que continua influenciando as instabilidades nas regiões. Na faixa leste do país, as chuvas devem ser beneficiadas devido ao transporte de umidade do oceano para o continente. Então, começando pela região norte, a combinação do calor e à alta umidade irá provocar pancadas de chuvas no decorrer da semana com valores maiores que 60 milímetros em áreas do centro-norte do Amazonas e do Pará, bem como nos estados de Roraima e Amapá. Nas demais áreas, não se descartam pancadas de chuvas isoladas com menores acumulados. Na faixa leste da região nordeste, a previsão de chuva, especialmente entre os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, bem como o sul da Bahia. As instabilidades nestas áreas são provocadas devido ao transporte de umidade do oceano para o continente, que favorecerão a ocorrência de chuvas, podendo superar os 40 milímetros. Não se descartam pancadas de chuvas isoladas em áreas da faixa norte, desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte, enquanto no interior da região, a previsão é de tempo quente e sem chuva. Regiões Centro-Oeste e Sudeste. Não há previsão de chuvas, exceto em áreas do Nordeste de Minas Gerais, o norte do Espírito Santo e leste de São Paulo, onde devem ocorrer chuvas rápidas e passageiras devido à passagem de um sistema frontal. E, por fim, região sul. A semana começa com chuvas isoladas devido à passagem rápida de um sistema frontal, além de rajadas de vento que podem superar 60 quilômetros por hora. Mas, a partir do dia 5 de junho, a previsão é de tempo bom e sem chuva. Além disso, a previsão indica queda nas temperaturas, principalmente no início da semana. Neste vídeo, nós analisamos juntos como ficará o tempo nesta primeira semana completa de junho. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo com o seu comentário. Comenta como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo, está calor, está fazendo frio. Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. Eu gosto muito de ler os seus comentários e a sua opinião é sempre muito importante. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. E não se esqueça de clicar no link na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Eu tenho certeza de que você vai ter a solução para o seu problema caso deseje perder peso de um jeito fácil e seguro. É só clicar no link aqui embaixo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Tchau!